Boa noite pra você que está aqui de novo no nosso canal, muito obrigado pela presença, meu nome é TH e estamos aqui para mais um vídeo Obviamente né TH, claro, é o seguinte, hoje a gente vai falar, mano, dos MCs que foram amassados na batalha, mas sabe o que é amassado, velho? Tem vários sentidos pra isso, entendeu? Mas quando o cara apanha muito na rima, a gente fala que ele foi amassado Então a gente separou 8 batalhas onde os MCs foram amassados e eu espero que você goste desse conteúdo Mas tem mais uma coisa, quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário, pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos Beleza, meu mano? Tamo junto e bora dia Com a saladora, eu tô com uma tesoura, tô indo no ar de jardineiro, fica você colada na cidade, meu mano, só que eu sou cabra da peste Você lembra quanto eu arranquei sua cabeça no meio da leste? Tá calado, isso já veio do passado, tá tranquilo meu amigo, tô fazendo rima, não improvisar A lágrima escorre no olho, eu tô vendo, o meu olho sangrando de tanto ver a sociedade, meu nosso escorrendo Falou que ele me matou, colou lá na leste do tudo, já confirmou Foi buscar a cabeça, logo zoando que rua, hoje o resto do corpo volta pra buscar a sua Só que a minha vitória que vai ter sabor de mel Vai ter um sabor de mel, demorou que esse é o bang, mas pense que Jesus também tem brigado e a transforma na água em sangue Ele fez isso, pode ir pra meu mano, cê sabe que essa tormento, por isso que na minha quebrada transforma o meu sofrimento e talento Na verdade você é um babá-lobo, ele transformou água em vinho, o sangue ele deu pra poder tomar o povo Isso não é a vida de rei, tua tá bombado Obrigado, meu irmão, tá bem de pata, matando sorriso Matando sorriso, meu mano, cê demonstrou desconfiança Na outra fase, matou bem demais, a Moptic na ponta de danse Mas tu não tá me terminando, agora eu vou eficaz Você pode ser até o oceano, mas pra ele eu sou pesquigante demais É que eu que me fez introduzir meu patéia, só vem na minha Fiz logo a baleia jubate, caber dentro de uma lata de sardinha Dentro de uma lata de sardinha Dentro de uma lata de sardinha Não precisa de vibe não, não precisa de vibe não Não precisa de vibe não, não precisa de vibe Não precisa de vibe não, não precisa de vibe não, não precisa de vibe não Tá longe, eu tô me seta tomando piopó Apergão como que canha o rock, faz cheiro, mandando mula e faz só Que nem cê tenta fazer, que nem cê vai pra poder Eu acabo com você, já que você não tem rima Mano, eu faço improvisado, eu tô com o ar de cachorro Não pide, você é só poeta quando tá calado Não é aquilo que passa pra inteligência Você pode falar que eu não tenho rima Mas eu tenho tempo de vivência Caralho, eu sou um poeta Se ele entendeu, a gente se perde em mal Caralho mesmo eu fico, porque é o silêncio, a nota musical Falou que vai me ganhar com ataques Não dá nada que eu faço ligeiro Eu não conto com o louco, não conto a galinha E fico o dinheiro no poço lá do galinha Caralho, eu faço a rima, a luz da lua Falou com o ovo no cu da galinha E acabou tomando no cu do que lua De verdade, eu tô achando uma nota de toca Luta do porra, não que cê falou Cê vai chegar, sua mãe vai te dar triste, tapa na sua boca Foi na rima, eu vou te dar uma sacão Porque eu vim pra sair com a chá A tua rima não foi rara, não manhã Lembre-se que ela tá ali em cima Não dá tão pra não, que ela tá me amecada Giovanna Ué! Eu tava me dar um적io O que é que tu fez a mina? A minha bela tá dando, tá com a minha cara Não tá me dando, ela gritando pra ver cima Ela tá lá, padeando, você vai calmar, ela disse, não foi outro mês Agora quem apanha é ele, depois você desce aqui, vai ser sua vez Tá tranquilo, meu Manu, aqui não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão, vou fazer ele virar sardinha Se quer falar do Johnny, vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E o cara aqui de você, tá fazendo tudo na hora Isso daqui é pro estádio, tem o lugar de mandar pra já ir embora É melhor você sair daqui porque hoje é segunda Esse tomou um chute na cara e esse o pé na bunda Ele falou que ia, você vai fazer isso, mano, Deus te loucou Ele tá no mundo, quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque, agora tem o assassino do poliseu Olha ali, olha ali, olha ali Porque você sabe, mano, que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tigre da Manu Pazino e foi o quê? É um pique, é agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade eu faço conhecimento Porque você sabe que eu tenho argumento Tirar minha cara pra folha e eu boto a sua pra dentro E aí, tubarão, pra mim você é pago, pra mim faça um vacilão Porque você sabe, nós dominamos hectares Você é o tubarão, mas nós é crimes é timares Fudeu O Johnny não conheceu, ele quer tubarão Mas quem tem mais dente sou eu Só vou avanarando no freestyle Por isso, que hoje você apoia, você não me acompanha E aqui a mim você não compara E aqui a mim você não compara Realmente, ainda bem que o medo mora Porque senão eu engravidaria com o meu meio a sua cara É isso aí Vou falando pra você Fazer um vaso que ia fazer o bebê Bagulho de dedo na minha cara Rapaziada, pelo visto, entendeu? Eu entendi Mas se eu engravidar, eu nunca os dedos de nascer um MC melhor que eu Eu não vai ver pra frente E agora puxa o gatilho Vou tentar de uéia no miro A diferença do Johnny pra quem é que cê chora? Mas que seu filho? Para quem é que cê vira, meu pequeno? Aí, o bebê chora o que é adulto Vem limpar a merda aqui com o teu parceiro e o flame Não entende isso? Fora toda a gente, homem A batalha é com quem? Cê tá rindo no anel? Cê tá rimando com o Johnny Mas já entendi qual é o bagulho, pô Já entendi certinho qual é a sua ideia Você só consegue fazer o bagulho Atacar os outros Só assim se arrumar grito na plateia Primeiro ataque o ele E depois é você Sua cara não é bonita Sua vida só é cheia Pode entrar um dentro do cú do outro Se você é o rei do Chucky Me respeita que eu e eu sou o rei da aldeia Olha, se passa a visão Quando foi você que foi pro QG da aldeia E dormiu com o Zulusão E depois você queria um like Dormiu com o Zulusão e depois mandou uma DM pro Big Mike Ai, dormiu com o Zulusão Olha esses erros E aí chegou o Latrell Convidei o Cunt A segunda branquela Ai, esse é o Fael Cola com o Ale Desenrola Joga de ladinho pro Latrell Sabe bem Que sua rima aqui é a van Pelo visto ele é o senhor Wilson Ou melhor, dos Wilson Só as irmãs Tá suave Falou o Fael Desenrola com o Ale Que é o Latrell Vou te mandar uma rema Você vai sentar na piroca Igual a torre de Babel Depois que você sentar com força Você vai parar no céu Tá suave De presente de casamento Hoje eu pago pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel? Ai, pelo visto Todo mundo vai poder comer o Fael Respeita Que isso é que é improvisação Eu voltei pro tanque Respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha rei me incendeia E eu vou te matar Que eu sou o demônio da aldeia Isso é batalha Isso é batalha Ele é ainda mais pesado A barriga já tá tecendo Essa é a bataldeia Essa é a bataldeia Ah, sai fora Bate de frente e vai embora Eu quero ver você Me manda seu freestyle na hora Olha, na hora, mano Só que você sabe que agora A rimã vai ser louca Só apaga a aldeia E isso saiu da sua boca Não vai entender? É isso mesmo que é coerente A bataldeia E você? Ah, não tem como um oponente É, pode ser, é isso mesmo Tem oponente pra batalha do tanque A quem que vai ter oponente? Vai concorrer com o cara É, tá certo Esse é o triste Quer correr atrás do ranking? Corre atrás do vice É, não corro atrás do vice Não, não dá levada Até porque já teve três E eu partimei nas três temporadas Não posso correr atrás do vice E esse daqui que é o fim Tente na primeira e segunda Vou ver pra buscar E por isso que eu tô aqui Ela custou Vem buscar Por isso que ela tá aqui Você vai perder de novo Porque você trombou de um MC Pra você ver como é que vai virar freguês Três temporadas do vice Eu vi uma vez E só fiz Foi de uma vez Ué, tudo bem? Meu mano é bem coerente Falou que eu tava gaguejando O gaguejão na minha frente Tá encaseado com o seu dente Tô mais líquido Carcero, essa que é levada Se tivesse líquido demais Tinha caminhada É, eu tô gaguejando pro meu dente Pra você ver que você tá pôrbando Que 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 eu Te ganho Até, 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 até Tá gaguejando É o seguinte Essa é a nossa lista dos salves É um momento muito importante Porque a gente vai conquistando Os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje Vai direto pro Brian Soares Cê tá ficando doido, véi Eu sei que você gosta desse salve Eu sei, eu sei Por isso que depois, logo dele O salve vai direto pro João Gameplay Tá doido, maluco É só gameplay avançadíssima E às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério Mesmo assim eu vou dar um salve pro GAMC Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo